Momento de oração, momento de oração com o pastor Eliseu Lustosa Graça e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, boa tarde, seja muito bem-vindo ao meu canal Queridos, nós iniciamos um propósito de oração, de orarmos três vezes ao dia E esta é a oração da tarde, a segunda oração Se você quer assistir a outra oração, a oração da manhã, você vai e dê uma olhada agora aqui abaixo Abaixo do vídeo, nas descrições do vídeo, é o primeiro link, você pode clicar e assistir a primeira oração E lembrando que mais tarde também nós estaremos aqui novamente Eu vou postar o vídeo sete horas da noite, tá bom? Pra pegar ali no início da noite, pra quem vai chegando do trabalho, fazer a oração também Então, essa campanha é baseada na vida de Davi, é baseada na vida de Daniel Quando eu falo na vida deles, era num devocional diário que eles tinham de orar três vezes ao dia Daniel capítulo 6, versículo 10, você pode ler e ver que Daniel orava três vezes ao dia Então, nós estamos neste propósito, a oração da manhã, a oração da tarde e a oração da noite E qual é o propósito desta campanha, dessas três orações todos os dias? E quantos dias serão, pastor? São 21 dias, irmãos, de oração, três vezes ao dia Com o propósito de atrair a cavote, de atrair a sheikná, de atrair a glória, a presença de Deus E pra você entender, então, você tem que assistir o primeiro vídeo onde eu falo sobre a cavote Cavote significa glória, também vai encontrar a tradução pra honra, né? Então, duas coisas que vão acontecer na tua vida nessa campanha A glória do Senhor vai te pegar, cavote E a honra do Senhor vai vir sobre você, cavote também Então, é uma palavra ambígua, né? Do hebraico para o português Tem duas traduções aí Então, você vai ser tremendamente abençoado neste propósito de campanha, tá bom? Nós vamos orar agora, mas eu já peço a você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva agora Ativa o sininho pra você receber a notificação de todas as orações aqui do canal Quando nós postarmos o vídeo aqui, você será notificado Então, ativa o sininho e já marque lá embaixo em gostei É um joinha que tem lá Clica aí no joinha Clica em gostei E vamos pra oração agora Eu quero que você repita assim comigo Senhor Jesus Mais um momento Neste dia Que eu me coloco na tua presença, Senhor Para invocar Porque invocar Também significa chamar Para invocar A glória do Senhor Vem, Senhor Vem, Deus Da mesma forma Que o Senhor se manifestava a Moisés Naquela nuvem de glória Naquela nuvem espessa No peso da glória Venha sobre mim Agora Pois eu te invoco Eu te busco Senhor Jesus Durante esses dias Durante esses dias Que estarei orando Três vezes ao dia Eu te peço Que esse exercício de fé De fazer todas essas orações A glória do Senhor Se revele a mim Se revele na minha vida financeira Se revele na minha vida sentimental Se revele no meio da minha família Se revele na minha saúde Com toda sorte de bênção Cura Milagres De cura divina Então eu já começo a invocar A tua glória agora Porque tu és fiel Tu és bendito, Deus Não há outro igual a ti Eu entrego a minha vida Totalmente a ti, Senhor E reconheço Que o Senhor É o único Suficiente Salvador Curador Libertador Restaurador Prosperador Avivador Da minha vida Da minha família Que neste momento Se crie agora Uma atmosfera De paz Uma atmosfera Angelical Anjos ministradores Venham Venham Junto Com a revelação Da cavode Da glória Do Senhor E neste momento Eu quero me conectar Eu conecto o meu espírito agora A mesma adoração dos anjos Dos quatro seres viventes Dos vinte e quatro anciões Eu conecto no meu espírito agora Eu me uno agora A mesma adoração Que está sendo feita No céu Aonde anjos Aonde arcanjos Querubins Serafins Eles entoam cânticos Dizendo Santo 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 é o Senhor Dos exércitos E toda a terra Está cheia da tua glória Eu me conecto agora A essa adoração E declaro que tu és Santo Senhor E declaro que tu és Maravilhoso E declaro que tu és Conselheiro E declaro que tu és Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Que venha neste momento Essa atmosfera do céu Para a minha vida sentimental Para o meu casamento Para a minha vida financeira Que a glória do Senhor Venha De uma forma absurda De uma forma impossível De uma forma que eu nunca Que eu jamais senti Ou presenciei Venha Venha agora Esta nuvem de milagres E tome conta De todo o meu ser Que cada raio de glória Venha me tocar Para que eu possa ser cheio Do Espírito de Deus Eu declaro que essa atmosfera De glória Entre na minha empresa No ambiente do meu trabalho Na minha casa Gerando cercas Muros de proteção Que essa atmosfera Entre na minha igreja Entre agora Gerando muros de fogo Impenetrável por demônios E eu declaro que a minha casa O meu ambiente de trabalho A minha igreja O meu bairro A minha cidade Seja tomada agora Pela glória Pela glória de Deus Em nome de Jesus Amém queridos Agora você não precisa repetir Eu vou dar alguns comandos aqui Tá bom E vou abençoar a tua vida De sete horas da noite Te espero mais uma vez Nós vamos fazer de tudo Para essas orações Serem espontâneas Nada decorado Nada programado A não ser que o Espírito Santo Dei direções antecipadas Mas nós queremos fazer Adorações e momentos Espontâneos assim Que vem do nosso coração Do nosso espírito E nós profetizamos Certo Então fique ligado Conecte-se A esse propósito Porque serão muitas orações Meu filho Até lá A glória do Senhor Te pegou já Até lá O céu se abriu Sobre a tua vida 21 dias Vão mudar Vão marcar Vão transformar A tua vida Pode ter certeza Deus eu declaro Que neste momento Senhor Sobre esse irmão Sobre essa irmã Que a glória do Senhor Venha mesmo Venha de uma forma real Venha de uma forma visível Venha de uma forma verdadeira Que a glória do Senhor Comece a arrancar agora As dores Enfermidades Comece a destruir agora Toda essa força Toda essa força que luta Contra a vida sentimental Toda essa força que luta Contra a vida financeira Miséria Problemas Circunstâncias As financeiras Travadas 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 Bloqueadas Causas judiciais Que a glória do Senhor Se revela e se manifesta Se revela e se manifesta Mudando esse quadro Mudando essa atmosfera Essa atmosfera dentro da casa Essa atmosfera dentro da casa dessa pessoa Que é uma atmosfera de briga De pessoas envolvidas com pecados Pessoas afundadas nos vícios Nas drogas Eu declaro que essa atmosfera De trevas Malignas Demônios familiares Territoriais Sejam agora destruídos Pela glória do Senhor Pela glória do Senhor Libera raios, Pai Libera relâmpagos Libera fogo agora, Senhor Queime todo o mal, Senhor Que está sobre a vida dessa pessoa Toda tristeza Angústia Solidão Depressão Todo o mal Saia Da alma dessa pessoa Em nome de Jesus Pai Vem com a tua glória sobre nós E que esse propósito mude E marque Estas vidas Em nome de Jesus Amém, queridos? Então eu espero você Sete horas da noite Na oração da noite De uma excelente tarde E que Deus possa te abençoar Se não marcou o joinha Se não marcou o joinha Marque aí embaixo Em gostei Deus abençoe Música Tchau ir